Vamos lá no clima aí, hein? Vamos no Cuxi! Bora! Ave Maria do céu, tiro! O Plancadão toque a massa regueira, dança sem parar! Isso aqui é pra galera dançar! Vai! Ei! Segura o Plancadão! Uma viada fazendo... Chama, joga pra cima, vem Cuxi! É transação que tá na área! É pra galera nenhuma, portada é feito! Como é que é? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Isso é transação! Ei! Estituto, lá na pula, não vai! Cadê o grito da galera? Vem! Vem! Ei! Segura! Pocotó! 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 Ela flupa, amiga! O Plancadão é bem melhor! Quero ver todo mundo curtindo o Plancadão de transação! O Plancadão mais atualizado do estado do Piauí! Hoje aqui junto com a galera! Mão! Vai! Alô, Ivan Júnior! O Chino! Filma, barulho, filma! Ó, seu Carlinho! Tem novidade já já de novo! Chiliga! Ela quer o 5x7! Ela quer o 5x7! Tá jogando na minha cara! Então vou ter que levar! Tá jogando na minha cara! Então vou ter que levar! Alô, galera do Grupo Malvadão! Alô, galera reguero! Vem! Olha isso pra ele! Galera, cochino! Isso aqui é transação! Transação! Vamos lá! Alô, Diogo! Cochino, Plancadão, transação! Tá passando o brilho! Sempre posturado com bolso cheio de dinheiro! Posso fazer nada, viva a vida! Olha lá, galera do Bandiá! Olha, galera do Diogo! Cochino! 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 Cochino, Roldo! Como é que é? Mão pra cima e cochino transação! Marca a gente lá no Instagram, viu? Pancadão, transação! O pancadão é transação! Transação! Minha nave jogada na marca Sem a frente rodada é um pedaço Alô, minha galera chega do clima! A galera teira, cochino transação! Show de bola! Alô, meu amigo Ivan! Cochino, Plancadão, transação! Essa aqui é show de bola! Minha nave jogada na marca Sem a frente rodada é um pedaço E ela tava nesse cemitério Onde o GPS não ligava Num lugar que mal é pra polícia Fui ligado na minha quebrada Sem a frente rodada Sem a frente rodada Sem a frente rodada Sem a frente rodada Eu vou achar Pancadão, transação! Pesação! Pancadão, transação! Pesação! Pesação! Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do sol topado Lembrei do rolê do mundo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Para quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de inimigo Transa 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 Vem Cuxi a sequência transa-som Aqui é diferenciado, viu? Aqui A sequência é diferenciada Transa Vamos lá Chama Dufluma Bancadam, bancadam